Música Eu fiz um poema chamado Cota Marginal Vamos lá então Terra cozida É terra cota Homem sem terra É cota nossa Terra de todas as mazelas Choro magro de menino fraco Silêncio de mãe Filho nos braços Desespero de todas elas Vista da favela Horrivelmente bela Esconde perto do céu Chiqueiros da miséria Reluzente urbe social Isola com domínio lá embaixo O grosso da fina High society Os distintos selvagens Da aldeia global Cota do capitalismo capital Marginal rico É pandemia A vida menos vale A morte por mais valia Barbaro de menino fraco Limpe Primano Obrigado.